A colmeia está no alto do poste de iluminação ao lado de uma mangueira nesta praça na Vila Alice, em Vicente de Carvalho. Imagens gravadas com o celular mostraram momentos de pânico e desespero quando abelhas ficaram alvoroçadas. Foi uma correria para tentar escapar. Sem saber do perigo, Paloma, que estava com a filha de cinco meses e uma prima, sentou bem debaixo da mangueira. Você sabia que tinha uma colmeia de abelhas aqui? Não, não sabia. Dá medo? Dá. E eu vou sair daqui agora. Segundo moradores e comerciantes, pelo menos três pessoas foram atacadas por abelhas nesta praça em apenas uma semana. Entre as vítimas, um aposentado de 89 anos, que levou mais de 100 picadas. As fotos mostram ferroadas em várias partes do corpo. O idoso, que foi atendido na UPA de Vicente de Carvalho, foi atacado pelo enxame quando parou nesta banca de jornal. O casal, que é dono do comércio, ajudou a socorrer o homem. Ele vestia camisa normal, camisa que o senhor usa, de botão, aquilo aberto, aquelas calças sociais. Então, aquilo entrava no meio da roupa dele. Conforme tiraram até a calça na hora que, no hospital, lá no PAN, disse que era muita abelha que caiu. Muita, muita, muita abelha. E fora isso que tem mais uma senhora que passou lá pra frente, que também foi seriamente picada. E tem várias, várias pessoas que toda vez que... Aqui é um local que passa muitas pessoas, né? Então, quando tem elas, começa a voroçar, não tem como segurar elas, né? Há cerca de uma semana, a dona Elisabeth também foi vítima das abelhas. Ela conta que levou mais de 40 picadas. Foi um pesadelo. É muito ruim, porque era muita abelha, muita. É um desespero tremendo. Que aquilo vem em cima de você, te picando, de tal forma que tem hora que você não sabe se está sentindo dor, ou aquele que começa a arder, ser eu, porque tem o veneno, né, que tem. Segundo a dona Elisabeth, bombeiros, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do município e da companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica estiveram no local. Mas, até agora, nada de solução. Porque a CPFL precisa desligar a luz, o bombeiro vir para poderem retirar.